Outro estilo Dessa vez Vamos partir cabassas velhas Gel show Just the beat No canto G G Vai radear fogo Provei de gingar Provei de curtir Provei de dançar Provei de gingar Provei de chillar Provei de curtir Provei de dançar Lá na campa Não se dançar No cemitério Lá na campa Não se dançar No cemitério Não se gingar Lá na campa No cemitério Não se gingar Ieni la musiquila we Banu noaki tempo te ela Ieni la musiquila we Tempo te ela Me deixa curtir Me deixa gilar Me deixa gingar Porque procura Que na minha conta Tu tens nada ver o que Tenho que aproveitar Tenho que curtir Tilar Tenho que aproveitar Curtir curtir Tila tila Provei de dançar Dança, proveite ginga, proveite chila, proveite curti, proveite dançare Dança, danacampa, 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 no cimiterio Aka lankilavula, eki ueha vale mi oketane karo, keuha simiela Aki na kua yayo, jina mua sosa, eki ueha mini nchoro makura Aki ueha nale, kina wala likalasa yotala Ana tcherelia, ana sibelia, amini ukanyo lalale, ankire la wilema Kina e gingari, aena nao riu, ya pela coquiniera Dança de mexe, xe, 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 xa Dança de ginga, xe, 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 xinga Dança de desfi, 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 desfile Muita gente diz que eu sou um estrangeiro Gengo demais, nem faço demais Mas fala a verdade, sou moçambicano africano Nem sei aqui, cresço aqui Tenho orgulho por ser moçambicano Provin de gingar, gingar, profvin de cilare Chila, profvin de curtir, curtir Provin de danzare Dança, profvin de gingar, gingar Provin de cilar, chila Provin de curtir, curtir Provin de danzare Dança, lan a kampa, non se ginga Lan a kampa, non se dança No cimiterio Vamos se gingar